Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim, Tem pergunta que eu não sei nem porquê que a pessoa faz. Eu não sei nem porquê que alguém cogita um negócio desse. Vale a pena, meu bem, você dar a chance para o cara que terminou com você por mensagem, Passou mais de um ano sumido, agora ele volta e mesmo assim não te desbloqueou do WhatsApp. Ou seja, talvez ele já esteja comprometido, né, bem? Então, ele só voltou, você sabe para quê, você sabe o que é que ele está querendo, não sabe? Então, fique sabendo. E não te desbloqueou do WhatsApp, bem? Então, voltou a chamar você onde? No Instagram? No direct do Instagram? No Messenger do Facebook? Porque não te desbloqueou do WhatsApp? Não te desbloqueou do WhatsApp porque, talvez, não quer, imagina, a namorada vai descobrir, a namorada vai ver. Porque, gente, tem coisas que, olha, não vale a pena, ainda que não tivesse namorada. Então, vamos imaginar que ele realmente não tenha namorada. Só não te desbloqueou ainda do WhatsApp porque não está muito interessado que você fique de conversinha, de papinho com ele lá. O cara fica sumido um ano, terminou com você por mensagem, ficou sumido, agora reaparece, já quer sair com você de novo. Então, assim, a impressão que eu tenho, muitas vezes, a mulher, algumas mulheres, né, que eu estou falando a, que é ela, por exemplo, a mulher se porta de uma maneira como se ela estivesse dizendo o seguinte para o cara. Ai, você saiu, sumiu, mas olha, eu fiquei aqui, desesperada, esperando que você retornasse. O cara desenvolve o pensamento de que, a hora que ele quiser, é só ele aparecer que você estará esperando ele e aceitará. E me parece que ele tem razão de pensar isso. Gente, a gente precisa se valorizar, sabe? A gente precisa perceber, escuta, qual a mensagem que eu passo para as pessoas, de que elas podem fazer o que quiserem e que depois elas voltam e eu vou estar aqui, tipo, ah, joia, beleza, ah, que maravilha. Depois, as pessoas não sabem, ah, por que será? Eu sou uma pessoa tão boa e as pessoas pisam na bola comigo. Tome cuidado. Tome cuidado. Postura. Postura. A gente tem que ter postura. Respeito por si mesmo. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL